Você não abre mão do que é melhor para a sua vida, nem a gente. É conforto que chama. Somos o gás do seu banho quentinho, canalizado, natural, limpo, seguro, disponível sempre. Acenda a chama do conforto em sua casa. CompaGas, o mundo nos chama. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Governo do Paraná.